Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos, do Desaniversários, e hoje nós vamos conversar sobre Laila, da Colin Hoover. Mas calma que essa resenha vai ter spoilers só no final, e eu vou te avisar quando esses spoilers começarem. Então, se você nunca leu Laila, continua aí que eu não vou te dar spoilers. Laila foi um livro que eu comprei já há algum tempo e estava pensando, será que leio, será que não? Já tive uma experiência não muito positiva com Verity, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Eu gostei de Verity, mas eu achei que o que aconteceu depois do plot twist não foi muito interessante. Então eu estava com medo de Laila, porque eu já tinha visto muitas resenhas negativas, e ao mesmo tempo muitas positivas. E eu fiquei, e aí, de qual lado eu vou ficar? Laila vai contar a história da Laila e do Leeds. Eles se conhecem na festa de casamento da irmã da Laila, o Leeds é um músico, e eles se apaixonam à primeira vista. Então eles ficam super apaixonados, vão morar juntos, é um casal bem bonitinho, sabe? Até que a Laila faz com que o Leeds fique mais famoso nas redes sociais e tal. E ele sofre um ataque. Na verdade, a Laila acaba sofrendo um ataque pelo Leeds. Ela ganha um tiro. Uma pessoa muito desequilibrada dá um tiro na Laila e logo depois dá um tiro no Leeds. Nenhum dos dois morre. Então fiquem tranquilos, isso não é spoiler, tá? Aqui na sinopse também. Mas depois disso tudo muda. A Laila parece que a gente tá lendo o livro a partir da perspectiva do Leeds, né? Então a gente tem a sensação de que a Laila mudou de personalidade, que a Laila tá diferente. E ele tenta entender a Laila, mas ele tá sempre ali com o pé atrás. A Laila começa a ter ataques de ansiedade e tudo mais. E aí, gente, o Leeds resolve alugar aquela pousada, né? Que é onde eles se conheceram no casamento. Ele resolve alugar pra ele e pra Laila irem pra lá, se conhecerem de novo, né? Ver se eles conseguem resgatar aquilo que eles tinham antes. Só que aí, quando o Leeds chega nessa pousada, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Teve gente que falou que eu tava sendo cagona. E eu tava mesmo, porque eu sou. Mas eu fiquei com medo. São coisas sobrenaturais, como, por exemplo, um pano de prato que começa a pegar fogo sozinho. Algumas coisas acontecem. Tem um espírito ali, tem uma presença na casa ali com o Leeds e com a Laila. Isso é fato. Então isso me deixou com medo. E aí, o livro intercala entre uma situação em que a Laila está presa numa cama e o Leeds está conversando com o detetive. E ele vai intercalando entre essa cena e o passado, né? Deles lá na pousada e tudo mais. Isso não é spoiler. É a primeira página, inclusive. Ele fala que ela está lá em cima na cama gritando, amarrada ou algo do tipo. Então aí você já fica pensando, né? O que que esse guri fez? Então eu acho que esse foi um livro que me fez ficar muito instigada. O que que tá rolando? O que que vai acontecer? Que espírito é esse? O que que ele quer? Por que que tá acontecendo isso? Assim, eu fiquei o tempo inteiro, oh my god. Eu não conseguia parar de ler. Era assim, ó. Tá. Próxima página. Próxima página. Loucona. Porque assim, eu queria saber o que que tava acontecendo. Até que eu descobri o que tava acontecendo. E a partir daqui é spoiler, tá? Então antes de eu te falar o que que tava acontecendo e a minha opinião sobre, quero dizer que Laila me prendeu do início ao fim. E eu dei, deixa eu conferir aqui, três estrelinhas. Porque eu achei todo o enredo muito bom. Não gostei do que aconteceu. Não gostei do plot twist. Mas eu achei o livro interessante. Então dei três estrelinhas. Agora, se você quer spoiler, continua aí. Porque, ai meu Deus, eu quero conversar com alguém sobre isso. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar sobre o que que eu achei desse final de Laila. Eu particularmente não gostei do plot twist. Por quê? Eu acho que a Sable, trocar de lugar com a Laila, foi algo ilógico. Pra mim não fez sentido nenhum. Eu acredito que essa troca fez com que tudo que o Leeds fez com relação a Sable fosse passado um pano. Então eu achei sim que Colin Hoover passou pano pra macho escroto. Porque pensa só comigo. O Leeds, ele tava com a Laila. E ai, ele tava afim de um espírito. Ai ok, depois no final tudo fica justificável. Porque o espírito era a Laila. Entende? Não, cara. Ele foi escroto. Ele não respeitou a pessoa que tava com ele. Então pra mim, isso aí, putz, me deixou indignada. Fora que realmente essa questão de troca de almas aí. Ó! Será que foi a Sable? Ih! Tô gostando não, hein? A gente falando de espírito e a plaquinha apaga? Até me arrepiei aqui. Bom, é isso, galera. Agora eu tô aqui me cagando de medo. Mas é isso. Eu acho que esse plot twist justificou as atitudes completamente erradas do Leeds. Eu não gostei das atitudes dele. Eu acho que seria muito mais fácil se o espírito fosse a Sable mesmo. Tentando seduzir o Leeds pra acabar com o relacionamento dele com a Laila. Porque ela gostava dele, né? Por isso ela fez esse ataque. Então, eu acho que isso seria muito mais plausível. O Leeds se mostraria uma pessoa com defeitos. E tá tudo bem. Eu acho que, né? Eu acharia aceitável dessa maneira. Mas da maneira como foi, assim... Ai, Leeds, Salvador da Pátria. Laila, fofa. Ai... Não. Não deu. Esse final não deu. Mesmo assim, eu gostei muito da história. E eu dei três estrelinhas. Mas o final... Foi ruim. O final foi ruim. Contem pra mim o que vocês acharam de Laila. Quero conversar com as pessoas. Comenta aqui embaixo, gente. Eu preciso bater papo com alguém sobre Laila. Porque, assim, eu ainda não tô conformada com o final desse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.